A liberdade de imprensa não é apenas uma palavra, é uma ação. Quando você leva adiante, quando nós todos, o governo leva adiante, a ideia desta mudança de patamar de AM para FM é porque acreditamos e louvamos a liberdade de imprensa no nosso país. É para que aqueles que ouvem a rádio AM possam ouvir em melhores condições as rádios FM.